50 flexões 360, Lúcio, só faça se você for capaz. Fala galera, beleza? Então hoje é o dia das 50 flexões 360. Será que eu vou dar conta ou não, galera? Confiram o vídeo e vejam vocês mesmo. Só lembrando, galera, que semana que vem, um ano novo, o desafio desse ano será 2018 agachamentos, galera. Será que eu vou dar conta ou não? Já foi 2016 flexões, 2017 segundos de prancha, agora esse ano eu quero mais repetições. Que era 2018 agachamentos. Vai ser tenso, então talvez eu não poste vídeo até lá porque vai ser bem exaustivo de eu fazer. Vai ser em menos de 24 horas, os 2018 agachamentos terão que ser feitos. E vamos ver se eu vou dar conta, eu vou filmar tudo e acelerar. Assim como eu acelero em todos os vídeos, beleza? Mas vai dar o quê? Uma meia hora para mais de vídeo, porque serão 2018 repetições, né galera? Aí fica zica. Mas enfim, galera, não se esqueça de deixar o like e bora treinar, galera. Vamos lá, aproveite o desafio. Tchau. 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 Tchau.